Música Caralho maluco é bravo Música Música Salve salve galera da rodagem Mais um vídeo aqui do canal Jovem Gamer E hoje a gente vai aprender a fazer o bug do caminhão que anda sozinho Então vamos lá pro vídeo hein A primeira coisa que vocês tem que fazer Esse bug aqui é fácil Mas assiste até o final pra vocês aprenderem e não errarem Vocês ligam o caminhão aqui ó Liguei aqui, nosso Scania 142 Tá ligado já E eu vou explicar, vocês vão acelerar E vão sair do caminhão ao mesmo tempo Vocês deixam essa barrinha aqui fixada Vocês aceleram e saem Que aí vocês vão ver, o caminhão vai sair andando sozinho aqui Eu tô no retão aqui ó Acelera E sai Olha aí galera ó A Scania Bluto ó O B-Trenzão andando sozinho Indo embora Encontrou até pneu Foi embora pessoal Essa aí nós não achamos mais não viu Tem que ir longe É como se você estivesse dentro do caminhão ainda Bateu lá na frente Na curva da pista E ainda continua acelerando O vídeo de hoje foi esse pessoal Espero que vocês tenham aprendido o bug Qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Pode deixar sugestão de vídeo aí também pessoal Valeu